O que é isso? Joga aqui! Olhe, já não terão muxas. Já não terão muxas. Oh, filha, isso vai ficar muxo. Quer dizer, que idade que tenha, se não me mostram uma coisa destas, é bonito. Não é que eu goste. Atenção, não gosto de flores, não gosto. Gosto de um barco. Eu gosto de ter em casa um barco. Não, é que eu gosto de olhar para um barco e risco. E assim, durarmos um ramo de flores, bota num baço, passando uma semana, lá vai a merda com as flores, depois que eu faço. E buchando também? E não, olha, eu tenho lá flores, verdes, com o assunto de verdes, já tenho desde a fasca, já com quatro folhas só, lá com quatro galhos.